Olá, aqui é o Chifu Danilo Cossenzo, sócio da TSKF Academia de Kung Fu. Nesse vídeo aqui eu quero dar mais uma dica para você que é pai, mãe, para você que é familiar, de alguém que pratica Kung Fu. Eu estou aqui no Ginásio Tropical, na cidade de Contagem, para participar de mais um evento organizado pela Liga Sandá, aqui de Minas Gerais. E sempre me chama a atenção que nos campeonatos de Kung Fu, normalmente, as arquibancadas estão sempre vazias de público. Isso acontece, em parte, porque o Kung Fu não é tão popular quanto o futebol ou o vôlei aqui no Brasil. Mas, existe um outro fator aí que é o que eu quero deixar de dica aqui para vocês. Se você tem alguém querido para você que pratica Kung Fu, que treina Kung Fu, seu filho treina Kung Fu, de repente sua esposa, seu marido, um amigo, é importante que você mostre o seu suporte para a prática dele. E quando tiver eventos, como campeonatos, demonstrações, você participar também. A gente pensa, poxa, mas eu não pratico Kung Fu, como é que eu vou participar? O fato de você ir até o evento, doar um pouquinho do seu tempo para aquela pessoa querida, para torcer por ela, para apreciar o esforço dela, isso conta muito. Isso conta muito para a pessoa que recebe esse apoio. Isso conta muito para o desenvolvimento do esporte de base. Uma diferença que existe nesse ponto entre a cultura brasileira e a cultura norte-americana é justamente a maneira que a gente se refere ao ato de vir dar esse apoio. E nos Estados Unidos, quando um pai vai assistir um jogo do filho, por exemplo, em treino de futebol, ele fala que ele está indo mostrar o suporte. Show some support. Show your support. Até não dá apoiar, suportar aquela pessoa que está lá, dando o seu melhor naqueles forços. Aqui no Brasil, a gente fala que a gente vai torcer. Não é o tema melhor, na minha opinião. Eu acho que mais importante do que torcer e esperar que algo aconteça, é nós termos uma postura ativa de demonstrar o suporte, de demonstrar apoio, de incentivar a prática. Por quê? A pessoa que tem sua prática incentivada, ela recebe mais uma dose de motivação das pessoas queridas ao volta dela, ela tem mais determinação, ela tem mais força de vontade para continuar se esforçando, para continuar treinando e para continuar tendo os benefícios que a prática dela oferece. Nesse exemplo desse vídeo, vou continuar. Então, você que é pai, você que é familiar, você que é alguém querido, que pratica Kung Fu, mostre o seu apoio, dê o suporte para aquela pessoa, participe dos eventos junto com ela. Tenha certeza que isso conta muito para o desenvolvimento de todos os benefícios que a arte marcial pode proporcionar através do Kung Fu. Esse vídeo fica por aqui. Sou Shifu Dany Lindo Cosenzo, sócio-instructor da T.S.K.F. Academia de Kung Fu.